Showtime! Plaquinha de 100 mil! Queria agradecer a vocês, a todos vocês que me acompanham aí, né? Essa conquista também, ó, tem um pedacinho de cada um aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo, né? De coração. Me emocionou bastante, né? Quando chegou a placa aqui. Vamos lá, o trabalho... Isso quer dizer que o trabalho tá sendo bem feito aí, né? Vamos lá, então, dando boa noite. O primeiro aqui, ó, Investment Clotes aqui. Boa noite, foi o primeiro da fila aqui, ó. Rodrigo Ribas aqui, de Ponta Grossa. Boa noite aqui pro Ferraz, de Ponta Grossa, aqui, ó. Rodrigo de Carambi, e manda um abraço pro Ferraz, de Ponta Grossa. Isso aí, o pessoal aí, né, do... Aqui do Paraná, aqui. Hernando Andrade, boa noite aqui. Boa noite pra você também. Ana Cláudia, boa noite. Ana Cláudia, ó, obrigado. Ana Cláudia fez uma elogia aqui. Eu sou o melhor, o melhor são vocês aí. Leise Miranda estará aqui amanhã. Leise, boa noite. Amanhã estará presencialmente aqui em Curitiba comigo, pessoal. Amanhã começa aqui em Curitiba uma turma presencial comigo. São três dias de curso. E a Lisiane vai estar aqui com a gente aí, ok? Vamos lá, então. Colemara. Colemara lá de Brasília, aqui, aluno nosso, né? Aluno de 2019 aqui, tá? Arniqueiras, Distrito Federal aqui, né? Slotcar também, sempre parceiro nosso, sempre junto com a gente aqui. Ok, pessoal? Aeromodelismo aqui, né? Vamos lá, Antônio Soares. Boa noite, Antônio Soares, também parceiro nosso, aluno nosso aqui da casa também. Sebastião França aqui, ó. De Floripa, boa noite aqui. Florianópolis aqui. Pessoal, coloque a cidade de vocês. De muitos aqui eu já estou decorando aqui já, que o pessoal sempre está junto com a gente aqui, tá? Vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó, o Daniel Silva, boa noite. Queria saber como opera na conta real no Profit Pro, que eu contratei, mas não sei como fazer. Daniel, tenta assistir as aulas ali da maratona, meu primeiro day trade. Está online, das três aulas disponíveis. Aproveita a semana, eu devo tirar do ar, tá? Ok. Se não, tem turmas também presenciais aqui em Curitiba e tem turmas online, ao vivo, e tem turmas gravadas, tem o programa de formação day trade. Se você quer agilizar o seu aprendimento, Daniel, faça o curso com a gente aqui. Curso completo do day trade do básico avançado e aprenda a operar. Olha aqui o slot card de Volta Redonda, Rio de Janeiro aqui. David Francisco aqui, olá, boa noite. Leonardo Pimentel aqui, boa noite aqui também. Vanderlei Mesquita, boa noite. Vanderlei Ubirajara Gomes aqui, ó, boa noite. Direto de Brasília aqui, ó, Luiz Moura também. Boa noite, parceiro nosso que tem bastante já aqui, ó. Ronaldo Lima aqui também, boa noite. Vamos lá, Daniel Silva, boa noite, Daniel. Né, Ayrton Fabrinha aqui, ó, de Curitiba. Ayrton, vem aqui conhecer a escola aqui, Ayrton. Tem turmas presenciais essa semana, começando amanhã. Fábio Siqueira, boa noite. Também aqui, ó, temos aqui a Adonias Félix. Boa noite. Olha aqui o pessoal do Rio Capital. Roger Razer aqui, boa noite. Tem aqui o Maiton Cruz, boa noite aqui, Maiton Cruz. Ronaldo Lima também, de Nilópolis aqui, boa noite. Vamos lá, tem aqui, ó, o pessoal aqui de Robinho. Deve ser Roraima, é... Rondônia. Tem o Dry aqui, ó, o pessoal de Brasília hoje em peso aqui, hein. Colemar trouxe todos, indicou a gente para todo mundo aí, ó, o pessoal de Brasília é forte, assim, aqui, ó, Goiás, o pessoal de Minas Gerais, Distrito Federal aqui, bastante alunos nossos aqui também, né. O pessoal vem de longe, eu tenho alunos, né, o Colemar veio de Brasília, tem outro aluno que tem uns três, quatro que vieram de Goiás, vieram de carro para Curitiba aqui, fazer o curso presencial aqui comigo aqui, ok. Jonathan Neff aqui, boa noite, tudo bom aqui, ô Jonathan aqui, ó. Tem aqui a Iris Vargas aqui, boa noite. A Magna, também aluna nossa aqui de Serra, Espírito Santo. Jânia Morim, boa noite aqui, ó. É o Riva Margo, é Goiás, boa noite. André Silva aqui, ó, melhorando cada vez mais minhas operações, graças a você. Ô André, que legal. André, eu conversei com você hoje, né, André? Eu acho que foi o mesmo. Ó, o Micael, esse sim, eu conversei hoje com você. Obrigado, Micael, né, de Curitiba aqui, ó. Espero você aqui com a gente para tomar o café, aquele cafezinho aqui, ó. Cesar Lopes, boa noite. Jonathan Neff aqui, boa noite, também de Minas Gerais. Daniel Silva aqui, ó, Juazeiro. É o pessoal de Juazeiro aqui, ó. Janis Amorim, Botuporanga, Riva Mar aqui, ó. De Cuiabá, Mato Grosso aqui, ó. Wanderlei Mesquita, Nova Odessa, São Paulo aqui, ó. Antônio Soares, você, Ralei. Opa, obrigado, Antônio, valeu mesmo. É a Ana Cláudia aqui, ó. É, eu sou de queimadas na Paraíba. Olha lá, Jefferson, é, é, Jeterson Alves, boa noite. Jeterson Daniel Silva aqui, é, Josenir Gomes aqui, boa noite. Aqui, ó, Jeterson, é de Piraí, Rio de Janeiro, tá? Francisco aqui, ó, é, aqui eu tenho o Diogo do Ceará. Francisco Diogo, seja bem-vindo, Francisco. Renato Domingos, boa noite. Janaína Samuel aqui, boa noite também. Jonathan Neff aqui, ó, de Minas Gerais. Boa noite, Jonathan. Eu, é, aqui, ó, tenho, ó, o Paris Jat Locker também já é parceiro nosso, que sempre tá nas aulas ao vivo aqui, ó. Ó, graças às suas aulas comecei a operar no mini dólar. Abraço aqui de Brasília, pô, que legal. Isso aí, pessoal, né? Vamos lá, mais quatro minutinhos aqui, ó. Boa noite, aqui é o Rogério Nunes, de São Paulo, capital. Miguel Fernando aqui, ó, de, cara, de Guaratuba, aqui, descendo de Guaratuba aqui do nosso litoral do Paraná aqui. Natal estaria aí em Guaratuba, pescando aí uns robalhinhos aí, Miguel. Então, vamos lá, Florencio, é, boa noite, Cascavel aqui do Oeste Paranaense aqui também. Jeterson aqui de Piraí, já falei também. Aqui, ó, vamos lá, Juliano e Érica também, sempre estão aqui. Pescadora aqui também, ó, pegando aqui, ó. Isso aqui, pelo jeitão, Pacu, é, ó, Jundiaí, São Paulo aqui. Pescadora japonesa também, hein? Vamos lá, Joel Tavares, boa noite. Já fiz meu canal do BTG, mas como faço pra ter a coitagem zero? Joel, é, entra em contato com o nosso WhatsApp, o que que eu mando pra você, né, o, é, a BTG tá com promoção de coitagem zero ali, pelo link do nosso ali, tá? Entra em contato com a gente que eu vou, eu tento ver pra ti daí. Olá, Marisa Alves, boa noite, professor, boa noite. Lucilete Gomes aqui, ó, de Maringá. Minha família, da minha mãe toda de Maringá, me deram lá aqui, ó. É, 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 muito difícil ser trade, mas quero ter isso como hobby, é bem legal. Isso aí, ó, trade, pra quem tá começando agora, pessoal, segunda fonte de renda, tá? É, é, viver de trade é um processo longo prazo e não é pra qualquer um, não, tá? Então, o legal no começo é segunda fonte de renda, é, não digo um hobby, mas ali, um modo de você conseguir, né? Se você ganhar a semana, vai sair pra jantar, se fechar o mês positivo, vai pra praia. Se perder dinheiro, não vai afetar o teu dia a dia, né? Aquela segunda fonte de renda que ajuda a dar uma, né, uma vida melhor pra gente. Mas é difícil, é muito difícil, né, ganhar dinheiro na bolsa, mas sim, é possível, mas exige dedicação, como qualquer profissão. O problema é que vocês têm pressa, né? E aí tem que tomar cuidado, ok? Vamos lá aqui, ó, boa noite aqui. Ah, transporte, turismo, Sérgio Santos, do Rio de Janeiro, aqui, ó. João Carlos Brito, de Americana, boa noite. Joel Tavares, aqui. Tchê, Rio Grande do Sul. Denis, aqui, ó, Prudentópolis, do Paraná. Olha aqui também, ó, Delvis, aqui de Rio de Janeiro, amor. Pessoal do Rio também forte aqui, ó. E respeita, VEOP, Zaniolo! Cara, VEOP é a segunda principal ferramenta do trader, né? Como ferramenta de suporte e resistência, hoje eu tenho usado muito, ajuda bastante e principalmente pra você se localizar no gráfico, né? Pra saber se o preço tá na média do dia, se o preço tá muito caro, já subiu demais, ou se o preço tá barato, já caiu demais. Ok? André Rosa, boa noite aqui também. Elas Trade, ó, mudou a logo, Elas. Agora tá mais moderno o negócio aqui, hein? Olha lá, hein? Trocando aqui, ó, trocando dúvidas. Boa noite. Vamos lá. Robinho aqui, ó, boa noite. Porto Velho, Rondônia. Ah, tá, PV. Rondônia, Porto Velho, é isso aí. Boa noite, Rogério Gomes. Não, Rogério Garoso, que tô convidindo todo mundo aqui já. Mais alguns minutinhos, pessoal, aqui, Adriana. Boa noite. Adriano, César Melo, Reginaldo Carvalho, aqui, ó. Dá moral já pra ir, né? Dá moral pra o Japa aí, gente. Aí, Reginaldo. Vou ficar um minuto com você, então. Vamos lá, então, pessoal. Nelson Serrano aqui, ó. Guarulhos aqui. Boa noite, Nelson. Aqui, quem tem o próximo aqui, ó. Ah, o Sérgio Santos, Rio de Janeiro, aqui, ó. Olha aqui, tem o Slacks, aqui, ó. De Minas Gerais, também, aqui. Tem o Marcos Braga. Boa noite, aqui, de Nova Odessa, eu já falei. Tem a Erlene, aqui, ó, de São Paulo, Catal. Tem aqui o Cripto Express, é o Mark. Muito prazer. Ó, o Kleber Kelli. Campina Grande, Paraíba, também. Rafael Marques, de Atibaia, São Paulo. Pessoal de São Paulo, forte aqui, né? Daniela e Faustino, boa noite. Vou mandar um abraço pra Paranaguá, aqui no litoral do Paraná, que eu sou de lá, nascido em Paranaguá. Terra Bagrinho, né? Terra dos Bagrinhos ali. Caiçara, né? Vamos lá, Almir Melo, de Recife, Pernambuco. Jones Tavares Santos, aqui, ó. Good Vibrations, boa noite aí, Johnny. Aqui tem o Adriano, Caraguatatuba. Vamos lá, Marcelo, boa noite. Eloísa, Eloísa Pandelo. Sempre ajuda o canal como membro. Seja igual a Luísa, seja membro do canal e tenha ali prioridade nas respostas aqui, nessas lives aqui. Luísa, estou esperando você nas turmas aqui presenciais também, tá? Carla Duarte, boa noite. Master, aqui, ó, boa noite. Thierry, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Pessoal, já deu horário aqui. Peço perdão, aqui tem bastante gente aqui, ó. Tem o Marcos Braga aqui, vamos ver, será que tem algo errado depois da sua aula de cruzamento? Em médias, faço R$170, R$200,00 todo dia. Não é possível. É, Marcos, isso quer dizer que tá bom, então. Opa! Depois das suas aulas de cruzamento, de médias, faço R$170, R$200,00 por dia. Excepcional, pô. Um depoimento desse aqui ao vivo me deixa muito feliz e mostra que eu estou no caminho certo com vocês. Ó, a plaquinha, chegou a plaquinha. Sandra Barreto aqui, boa noite. Sandra de São Paulo, boa noite. Nação aqui, ó. Octa Patamar aqui, boa noite. Olha aqui o Juliano, Carpa Cabeçuda, isso mesmo. Eu estava tentando lembrar, é bem isso mesmo, Carpa Cabeçuda. Vai com a massinha lá, bota um monte de anzol em rota ali, né? Ah, já punei pescador, rapaz. Boa noite aqui, ó. Marcos Jorge, Joel Tavares aqui, boa noite. Vamos lá aqui, ó. Caliane Cabral, boa noite. Dora seus vídeos, estou aprendendo muito. Vou começar a operar amanhã. Obrigado. São Paulo, PB aqui. Caliane Cabral, boa noite. Isso aí, pratica bastante. Se quiser agilizar o aprendizado, pessoal. Temos turmas presenciais em Curitiba, temos turmas online ao vivo e temos curso, o programa de formação online, que vou mostrar para vocês de novo aqui já também, né? Que é aulas gravadas e quem compra o programa de formação pode assistir também nas turmas presenciais e nas turmas online, tá? É completasso. José Ricardo, boa noite. José Ricardo, boa noite. Alexandre Alves, boa noite. Jefferson Oliveira aqui. Tem a Ilma Portugal, Juliana Almeida Londrina. Tem aqui, ó, o Adalto Ishimoto do Japão. Rapaz, o meu irmão, uma hora em Ximane, na fábrica lá dele, tem mais de mil brasileiros e eu sou famoso lá em Ximane. Tanto que eu estou indo para lá agora em abril. Vou ver se eu marco lá para fazer um curso lá em Ximane também. Salvador, Bahia aqui, ó. José Ricardo, Ismael Pedreira. Pessoal, tem o Nelson Serrano aqui, ó, de Guarulhos. Tem o Nilton Cruz, de Lins. Pessoal de São Paulo, sempre muito forte aqui. A Carla Duarte, né, o Marcos Jorge aqui. Depois eu dou um xará aqui, de Brasília. Pessoal, tem bastante gente aqui, ó. Agradeço aqui, ó, mas deixa eu começar a aula já, que já são 8h14 aqui, ó. Vamos começar a aula aqui. Mas um abraço a todos, depois eu continuo aqui para dar um alô para todo mundo aqui, tá? Peço perdão que eu acabo me enrolando aqui, mas, ó, gratidão mesmo pela presença de todos aqui. Então vamos começar a aula, porque o japonês é pontual. É sempre direto ao ponto aqui. Vamos lá, então. Deixa eu ajustar aqui a minha tela aqui. Cadê a minha tela? Está aqui. Vamos voltar para cá. Vamos lá, então, para ficar bonito a tela aqui agora. Agora sim, eu estou transmitindo, está tudo certo. Pessoal, eu vou apresentar agora a estratégia, tá? Aí eu abro para perguntas. A gente opera um pouquinho no replay de mercado, porque a bolsa está fechada já, e pergunta de novo, ok? Então, anotem as perguntas aí. E vão colocando ali depois, quando eu abrir para perguntas ali, tá? Deixa ali, salva as perguntas no... Abre lá um bloco de notas, deixa as perguntas salvas ali. Quando eu abrir para perguntas, você vai jogando ali, porque daí fica mais fácil de eu ler as perguntas. Hoje eu estou aqui sem o Norte para me ajudar aqui nas perguntas. Olha aqui, Renato, tchê! Tchê! Que grandossulho! Vamos lá, então. Pessoal, boa noite a todos. Então, agora vai começar oficialmente a aula aqui. Hoje, estratégia day trade. Vamos operar scalp renco. O termo scalp, eu já expliquei na live 2, lá no começo de outubro, eu fiz uma live falando de operações scalp, né? Só que com gráfico de um minuto. Hoje, nós vamos operar aquela estratégia no gráfico renco. Por que que eu estou repetindo aqui a estratégia? Eu não estou repetindo, né? Eu estou usando com gráfico renco. Por quê? O que que tu é percebido? Muita gente que me acompanha ainda é o trader iniciante, tá? E as estratégias que eu passei, cruzamento, pullback, são estratégias que tu acontece em toda hora. Quer dizer, só em mercados de tendências, né? Tendências longas, que eu gosto de operar naquela subida de uma hora, descida de uma hora e meia, né? E aí, pô, quando o mercado fica lateral, o que que eu faço? Eu estou praticando ainda na sua rua, né? Então, assim, essa estratégia, pessoal, é indicada para quem já opera. Mas você que é um trader iniciante ainda, eu decidi colocar essa estratégia no renco para você começar a praticar. Porque eu acho que o renco para o trader iniciante é mais fácil do que o gráfico de candles. Candles é complicado, né? Candle grande, candle pequeno, pavio sem pavio, pavio longo, né? E o renco não. O renco, para quem assistiu aquela aula, são tijolos, né? Tijolinhos, né? E os tijolos têm o mesmo tamanho. Então, o gráfico é muito mais limpo de trabalhar o gráfico renco, né? Então, se foi um gráfico que eu, quando comecei a operar, eu passei pelo gráfico de candle, fiquei sofrendo alguns meses e depois eu descobri o gráfico renco. E aí, sim, eu fiquei um ano operando somente gráfico renco lá no começo. Então, eu acho que para o iniciante é mais fácil para ele começar a praticar no simulador para entender a movimentação do preço para daí, né? Depois de algumas semanas, meses ali, no simulador, aí sim, né? Entendendo o que está fazendo e ir para a conta real, tá? Então, a estratégia de hoje é uma estratégia que é para ser simples e rápido. Onde eu entro, onde eu consigo praticar bastante. Mas, de novo, essa estratégia, para quem está começando do zero, é para praticar no simulador. É uma estratégia que é quando o mercado está de lado, está chato. Então, para você ficar praticando também nesses períodos, ok? Daí eu fecho o ciclo, né? Ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então, para a estratégia. Então, deixa eu abrir aqui a tela, vai ficar mais bonito. Ok? Vamos lá, então. Nessa estratégia... Deixa eu abrir aqui minha canetinha. Nessa estratégia aqui, pessoal, eu vou trabalhar aqui no mini índice, tá? Posso operar no mini dólar? Posso. Posso operar com o mercado Forex? Seguinte, o mercado Forex, ele não tem o Renko, tá? Ele tem... No caso do MetaTrader, tem um aplicativo lá que simula o Renko, mas não é Renko, ok? Na X-Station 5, não tem Renko. Tem Renko e acho que é outro gráfico, tá? Então, assim... E para a criptomoeda? Daí tem ali na Plataforma Vector, tem Renko também. Então, assim... Mas aqui, opera mini índice, né? Você que está começando agora, foca no mini índice, né? Posso operar também mini dólar. Funciona? Funciona bem no mini dólar. Mas, para quem está começando agora, foca no índice, ok? Deixa eu apertar aqui. Vou suar uma agulha aqui. Vamos lá. Deixa eu até colocar aqui, esqueci aqui, ó. Deixa eu passar aqui, acho que atrapalhou. Vamos continuar aqui, tá? Então, vamos operar o mini índice. Para quem está começando agora, é melhor operar no mini índice. É mais barato e eu acho mais fácil de operar. O dólar é muito caro. Vamos operar no gráfico Renko de 6R, tá? Assim, ó. A lógica... Hoje eu não vou explicar o gráfico Renko, tá? Tem uma aula aí. Acho que foi a aula 2 da maratona. Aula 3 da maratona. Eu expliquei o que é gráfico Renko. É um gráfico atemporal. É pela mudança do preço, né? Então, vamos lembrar, só lembrar rapidinho aqui, ó. Quem opera mini índice, que é o nosso... Opa! Quem opera mini índice, que é o... Epa, epa, epa. W-I-N-Z-22. Quem está operando mini índice, né? É o código W-N-Z-22, tá? E aí, ó, pra quem opera mini índice, a regra é um tique, né? É igual a cinco pontos, que é igual a um real. Correto? Então, assim, ó. Se eu estou no gráfico Renko 6R, a regra é Renko menos um. Então, seis Renko menos um dá cinco Renko, né? Perdão, cinco tiques. Cinco tiques é igual a cinco reais, tá? Então, se você está operando o gráfico Renko 6R no mini índice, cada tijolo custa cinco reais, tá? Então, o gráfico Renko não é mais pela mudança do tempo, é pela mudança do preço. Então, toda vez que faz um tijolo verde, cinco reais. Fez tijolo vermelho, caiu cinco reais o preço. É pela mudança do preço e não mais pelo tempo. O Renko 6R é compatível com o gráfico de um minuto. Isso quer dizer o quê? É um gráfico rápido, vai te dar muitas entradas no dia, só que são entradas perigosas, porque o gráfico é mais agressivo, ok? O tipo de operação aqui, nós vamos fazer operações scalp, operações rápidas. Então, o termo scalp são operações rápidas, né? Onde eu entro e saio muito rápido a operação. Geralmente, é uma operação que dura menos de um minuto. Isso quer dizer o quê? Alvo de gain curto, stop loss longo para não ser estopado. Essa estratégia aqui, eu vou operar contra a tendência e mercado lateral. Quer dizer, é tudo errado. Tudo que eu não recomendo, você vai usar nessa estratégia. Eu não recomendo operar mercado lateral e não recomendo operar contra a tendência. E essa estratégia é para você operar contra a tendência e mercado lateral. Então, é para quem gosta de emoções fortes. Tem uma legião de fãs que opera esse tipo de operação de retorno a médio, ok? Vamos lá. E aqui, eu vou usar vários indicadores hoje, tá? Mas o indicador principal aqui é a média exponencial de 21 períodos. O que é uma média móvel exponencial de 21 períodos? Ela pegou as últimas 21 velas e fez uma média dessas últimas 21 velas, né? Eu vou trabalhar com ela exponencial, que é melhor. Exponencial, só para dar um parêntese aqui, ela dá peso maior para as últimas velas. Ele ajusta essa média, deixando ela mais próxima da realidade atual que está acontecendo agora, ok? Então, vamos trabalhar com a média 21. E a estratégia de retorno a médio, quer dizer, o preço vai ser afastado dessa média e vou pegar essa volta. Nós vamos ver isso lá no gráfico, tá? Eu vou colocar aqui, ó, canal de Kelter duas vezes. E eu vou usar aqui quem? Vou usar Fibonacci. Vou usar aqui as proporções de Fibonacci aqui, tá? Eu vou colocar duas vezes o canal de Kelter, um com desvio 2,20, um com desvio 1,61, tá? Usando o Fibonacci aqui e funciona bem. E aqui ele vai me dar uma região, uma região de seguranças. Vamos ver isso no gráfico. Então, canal de Kelter é um indicador de volatilidade, né? Ele mostra aonde o preço tem se deslocado nos últimos 20 períodos, ok? Vou mostrar depois tudo no gráfico. Esse indicador aqui é muito importante, é um indicador afastamento médio. E esse eu vou configurar também. Se eu trabalho com a média 21, aqui eu deixo também 21. Esse indicador me mostra o afastamento do preço em relação à média 21. Se a estratégia é um retorno à média, eu vou tentar mostrar qual que é a média de deslocamento da média do preço, ok? E aí, quem quiser, pode colocar opcional detector de topos e fundos, que eu sempre trabalho ali, suporte e resistência automático, método Massuda, né? Eu coloco o meu suporte e resistência automático, vou colocar também com vocês, e VWAP e VWAP Bands, em homenagem ao Zaniolo, né? Respeita a VWAP, né? Tipo, porque assim, a VWAP, ela vai te ajudar bastante com suporte e resistência. Então, eu vou ter várias linhas ali que vão me ajudar a tomar a decisão de entrada na operação. Lembra? Eu sempre vou usar confluência, união de técnicas. Quanto mais técnicas me confirma a entrada, mais me dá segurança de entrar na operação, ok? Pessoal, eu já apro a perguntas aí, tá? Vamos continuar aqui. Deixa eu mostrar na prática como que funciona essa estratégia aqui. Eu vou tirar meu rosto aqui um pouquinho, tá? Opa! Eu vou tirar o meu rosto aqui só para ficar com a tela cheia aqui, tá? Vamos lá, então. Então, é o seguinte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, então, a técnica de compra, tá? Vamos lá, então. Como que funciona essa estratégia? Vamos lá. Esta linha azul é a média 21 períodos, ok? Essas linhas rosas aqui, essas duas, é o canal de que eu tenho colocado duas vezes, né? Essas linhas verdes aqui, ó, é o meu suporte e resistência automático. Regiões onde o preço tem que ficar de romper, tá? E essa ferramenta aqui embaixo é o afastamento médio, onde ele mostra nessa linha vermelha, nessa linha azul aqui, ó, que o preço tem que ser afastado 100 pontos e 120 pontos. E o que eu percebo é que o preço tem um padrão de afastamento. Ele começa a se afastar sempre, durante um período de uma hora, ele começa a se afastar sempre nos 100 pontos, ou 120, ou 85. Se eu percebo esses padrões de afastamento, é onde eu vou entrar com mais segurança, ok? Por exemplo, se nos últimos 40 minutos ele tem se afastado sempre nos 120, na minha próxima entrada eu vou esperar ele se afastar nos 120. Se nos últimos minutos ele tem se afastado nos 160, quer dizer, ele tem se afastado muito, eu só vou entrar quando ele se afastar nos 160. Então, eu vou usar essa padronização para me ajudar a tomar decisões de entradas e saídas, ok? Então, aqui, ó, qual que é a técnica, né? Assim, ó, o que eu estou percebendo? O preço se afasta da média, volta para a média. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Se eu sei que o preço faz esse movimento, ele se afasta da média e volta, né? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar a volta da média, né? Então, aqui, ó, isso aqui é operações de compra. E aqui, ó, no canal de Kelter, eu vou usar aquela função do bate-fora, bate-dentro, né? Que eu uso com banda de Bollinger. Aqui, ó, eu espero ele bater, ó, bateu fora. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Bateu fora, bateu fora, bateu fora, bateu fora do canal de Kelter, tá, pessoal? E aqui, ó, o verdinho bateu dentro na região de segurança, entre os dois canais de Kelter, né? Então, essa região aqui, ó, é a região, opa, é a região importante aqui, né? A região mais importante aqui, ó. Estou me confundindo nessas setinhas aqui, vamos lá. Tá? De novo aqui, pessoal. Deixa eu ajustar de novo aqui, ó. Então, assim, ó, né? Ele bateu fora do canal de Kelter, bateu fora, bateu fora, e esse aqui bateu dentro. Eu vou esperar esse bater dentro para daí entrar na operação. Eu vou entrar comprado aqui para pegar quem? Essa volta. E olha aqui, ó, aonde o preço se afastou, um pouquinho acima do R$120,00, do R$0,12,00, tá? Aqui de novo, ó, ele se afastou, bateu fora, bateu fora, bateu fora, se afastou aqui na média do R$120,00, né? Espero bater dentro para daí pegar essa volta e sair aqui na média. Geralmente eu saio na média, mas se eu quiser eu posso arriscar até a outra parte de cima ali também, ok? Então, esse é meu gatilho de entrada da operação. Afastou para baixo, mais ou menos 100, 120 pontos, né? Afastou da média, ele mostra aqui, ó, aonde ele está se afastando. Eu espero ele fazer um bate fora, bate fora, e aí pego aqui um bate dentro, e aí eu entro comprado na operação e pego essa subida aqui, tá? E a operação de venda, ó, é o contrário, né? Agora o preço se afastou para cima, ó lá, ó, bateu fora, bateu fora, bateu fora. Olha aqui, ó, o afastamento médio indicando que está se afastando nessa região, um pouquinho depois aqui do 0,12, e espero ele bater dentro, fechar esse renco, para pegar uma venda aqui, ó, e sair aqui. Se eu sou mais tranquilo, eu venho até aqui. E essas linhas verdes, estão vendo aqui, ó, ele vai ajudar no quê? Linha verde, resistência, teto, mais uma técnica indicando que o preço não vai romper aqui, ó. Olha aqui novamente, ó, bateu de novo aqui, ó, bateu fora, bateu fora, próximo da linha verde de resistência, afastamento médio aqui indicou, e aí eu vou entrar vendido e pegar isso aqui. Pessoal, eu estou usando bastante indicadores aqui, não é tão simples assim também a operação, né? Mas na prática ali, depois de algumas entradas, o olho já começa a se acostumar, ok? Mas assim, ó, isso aqui é para você praticar, para quem está começando agora, para praticar no simulador, ficar praticando, para você poder operar mais ali as entradas e saídas, ok? Para você entender ali a movimentação do preço, certo? Então, não é para operar na conta real, para quem não tem experiência. E para quem já opera e já conhece o setup de retorno à média, sabe que é uma estratégia agressiva, né? Operações rápidas, e aí pode praticar aí. Essa técnica aqui, pessoal, tem muito robozinho sendo vendido, que está usando essa estratégia aqui. E essa aqui eu posso falar que foi 100% criação minha aqui. Ok, pessoal? Vamos na prática direta aqui, já são oito e meia da noite, que já como o tempo passa rápido, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as últimas aqui, ó. Que indicador é esse aí embaixo? Paulo, esse indicador embaixo ali, ó. Deixa eu só ajustar aqui agora, que ele pegou aqui, ó. Esse indicador aqui, ó, é o afastamento médio. Eu vou colocar junto com vocês aqui agora. Olha a pergunta do Dino Pereira. Pode usar com 12R. O 12R é muito parecido para quem opera cinco minutos. Isso quer dizer o quê? Pode usar no 12R, só que ele vai te dar menos entradas e teu stop começa a ficar mais caro também. Cuidado. Mas assim, ó, tem gente que gosta de operar com tempo grande. Né? Funciona assim. Ana Cláudia, afastamento de média é 21, isso. Se minha média principal é 21, eu também configuro afastamento na média 21. Ok? Vamos lá, então. Se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Achei muito grafo. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o Jorge. Ó, me caiu aqui já. Está respondendo aqui. Masuda pensa em passar o... Deixa eu ver aqui, ó. Masuda pensa em passar o curso de breathing. Japonês JP2. A gente tem um curso aqui com o professor Fabrício, tá? Entre em contato. Na descrição do vídeo tem os telefones aqui da Wall Street. Entre em contato com a gente lá aqui. E daí a gente explica do curso ali, tá? Ó, tem o telefone aqui, ó. Tem o telefone aqui disponível aqui, ó. Está bem aqui o telefone aqui. Deixa eu até aumentar a tela aqui, ó. Deixa eu tirar as perguntas aqui, ó. Ó, tem o telefone nosso aqui, o WhatsApp. Só que vai em contato com a gente aqui, que tem os cursos de T2in também. Pessoal, deixa eu montar. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu utilizo, ó. Tem aqui, ó, também o Diego. O Diego falando aqui, ó. No mini índice, eu utilizo o 17R e 21R. Então, Diego, o 17R, de novo, ele é muito parecido com o tempo gráfico de 5 minutos, né? E o 21R é parecido com 10 minutos, tá bom? Então, são tempos mais longos, né, que você está operando. Ok? Mas vai de gosto de cada um. Aqui, ó, tem uma pergunta meio louca aqui, ó. Masuda sabe sobre o Renko Zeus? Não conheço. Eu só conheço o Super Saiadinha aqui, ó. Eu vou pesquisar para você, tá? Aqui, ó, Marcos Jorge, aqui, ó. Não encontrei o gráfico. Ah, vamos, vamos. Calma, pessoal. Vamos configurar. Vamos direto lá, então. Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite. Estive sendo uma pergunta aqui. Vamos direto aqui, então. Opa, aqui, ó. O Reliane Leisley aqui, ó. Boa noite, comprei o seu curso. Estou amando. Opa, obrigado. Obrigado. Comprou o programa de formação do E-Trade aí. Obrigado mesmo. Vamos lá, então. Ah, Nelsinha, Chapecó. Ah, então. Vamos direto para as perguntas aqui agora. Direto não. Vamos direto agora para o Profit aqui. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu abrir aqui o gráfico aqui, ó. Então, é o seguinte, ó. Deixa eu tirar a pergunta aqui. Deixa eu ajeitar aqui para ver se não está atrapalhando nada, porque às vezes eu esqueço aqui de arrumar aqui. Vamos lá, então, pessoal. Vamos configurar agora essa estratégia aqui, tá? Então, assim, ó. Passo a passo aqui agora. Vamos lá, então. Então, primeira coisa, eu vou configurar aqui, né? Eu estou no mini índice do gráfico de 5 minutos, tá? Então, primeira coisa, eu vou mudar para o Renko 6R, né? Vamos lá, então. Nesse botão aqui, ó. Eu vou... Ah, mas só tem 5R aqui, Massuda. Não tem 6R. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da configuração aqui, tá? Depois eu mexo aqui, ó. Mas olha aqui, ó. Não tem aqui, né? Não tem aqui o 6R, né? Então, aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Em mais períodos ou simplesmente no teclado. Eu digito 6R. Ó. Digitei no teclado diretamente 6R e já apareceu aqui, ó. 6TIC Renko. Aí eu seleciono. Dou duplo clique. Pronto. Está no gráfico Renko, né? Então, agora, cada tijolinha aqui, ó. É 5 reais. Lembra? 6 Renko dá 5 reais. Sempre é Renko menos 1, né? Então, aqui agora... Tá vendo que o meu tem pavio, né? Para colocar o pavio, ó. Nesse botão aqui, ó. Eu escolho a opção candlestick. Aí ele mostra pavio. E o pavio é importante no Renko, tá? Porque, ó. Eu vejo martelo. Depois de uma queda, eu vejo martelo. E depois de uma subida, eu vejo estrela cadente. Ajuda bastante, né? Ok? Pronto. Já estou com o gráfico Renko. Vamos colocar agora a média 21, que é o grande astro aqui, né? Botão Inserir Indicador, né? Vamos colocar aqui a média móvel. Ó, média móvel. Eu posso colocar o indicador em cima do gráfico ou numa nova janela. Sempre em cima do gráfico. Ó, Inserir. E vamos colocar aqui, ó. Número de períodos. 21 períodos. Ok? Pronto. Coloquei, ó. Coloquei minha média de 21 períodos aqui. Vou dar ok. Pronto. Esta linha azul é minha média móvel de 21 períodos. Ok? Deixa eu até abrir aqui. Vamos pegar aqui, ó. Um gráfico aqui, ó. Né? Agora eu vou configurar essa média. Eu vou selecionar aqui a média. Abriu aqui o menuzinho, né? Venho aqui, ó. Mudar para exponencial. E aparência aqui, ó. Então, sempre exponencial, tá, pessoal? E aparência aqui, ó. Deixa na cor azul. Fica mais bonito nesse fundo branco. E espessura 2. Pra ficar bem visível. Pronto. Olha aqui, ó. O que que eu tô vendo, né? Aquele cenário que eu falei pra vocês, né? Então, o que que eu tô vendo aqui, ó? O preço se afasta pra baixo, volta pra média. Se afasta pra cima, volta pra média. Se afasta pra baixo, volta. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Se afasta, volta. Você vê que esse setup... Por que que eu chamo de agressivo? Que eu posso operar 40, 60 vezes no dia. Então, pra quem quer praticar bastante, essa estratégia aqui, né? É dar bastante entradas aí, ok? Eu vou tentar operar mercado lateral. Isso quer dizer o quê? Quando a linha, né? Onde eu tenho aqui, ó. Topos e fundos alinhados, tá? Quando ele tá com movimentos muito fortes, assim, ó. De tendência, né? Eu evito operar, tá? Então, quando ele tá com movimentos de tendências, assim, ó. Eu não opero, é perigoso, tá? Tenta pegar mais mercado lateralizado, quando o mercado tá chato de operar. E, de novo, eu não recomendo iniciante operar mercado lateral. Pronto. Agora, vamos colocar aqui, ó. O afastamento médio aqui agora, né? Então, ó. Segundo indicador do dia aqui, ó. Inserir indicador. Vamos colocar aqui, ó. Afastamento, ó. Ditei aqui, ó. Afasta, já apareceu aqui, ó. Afastamento médio. Também, ó. E esse aqui, ó. Eu não consigo colocar no gráfico. Somente numa nova janela. Então, esse eu sou obrigado a botar fora do gráfico numa nova janela. Coloquei aqui e dou ok. Pronto. Coloquei aqui meu afastamento médio. E aqui, ó. Eu vou configurar que eu quero 21 períodos exponencial. Assim, ó. Se essa média eu tô usando 21 exponencial, no afastamento, eu tenho que configurar 21 exponencial. Se aqui eu for usar a média 9, eu mudo aqui pra 9 também. Então, aqui eu vou configurar conforme, né, a média que eu tô usando, ok? Aqui, ó. O de vocês vai vir sem essas linhas aqui. Vai vir só assim. Primeira coisa que eu faço aqui no afastamento médio, tá? É configurar aqui as escalas aqui, ó. Tá vendo que tá tudo zero aqui, ó. Eu tenho que pegar essa seta aqui, selecionar as escalas aqui, ó. E propriedade escala de preço. Tá? Aqui, ó. É... Opa. Perdão. Melhor, melhor. Direto aqui, ó. Eu vou... De novo, botão direito aqui, ó. Sempre mostrar casas decimais. Pronto. Tá? E aqui, ó. Só pra você entender, tá? Quando ele tá mostrando 0,12, que é 120 pontos, se afastando da média. Se é 0,10, é 100 pontos. Se é 0,08, é 80 pontos, tá? Então, eu vou pegar esta ferramenta de linha e vou traçar aqui, ó. Eu gosto de deixar traçado no 0,12. No 0,12. E aqui eu deixo na cor vermelha, bem destacada, tá? E eu também coloco aqui uma média no 0,10. No 0,10 ou no 0,9, né? É onde eu tenho aqui também, né? Então, eu consigo ver aqui, ó. Em alguns momentos, ele se afasta aqui, ó. No 0,10, que é na linha azul. E outros momentos, se afasta aqui no 0,12, que é a linha vermelha, tá? Chegando até aqui o 14, tá? Então, eu vou colocando essas linhas conforme a volatilidade do dia. Certo? Então, eu já tenho aqui a minha média 21 exponencial e meu afastamento médio exponencial. Agora, vamos colocar canais de Keltner. Vamos lá, ó. Inserir indicador. Vou colocar aqui, ó. Digita aqui, ó. K-E-L. Keltner Channels. Tá em inglês, tá? Canais de Keltner. Seleciona aqui, ó. E esse eu vou colocar duas vezes no gráfico, ó. Inserir uma vez, ó. Inserir duas vezes. Coloquei duas vezes e vou dar OK. Pronto. Coloquei duas vezes aqui o canal de Keltner. O que o canal de Keltner faz? Ele mostra a volatilidade e também mostra a amplitude de máxima em mínimo que o preço está fazendo nas últimas 20 velas, né? Então, ele mostra onde o preço tem andado aí, né? E me ajuda bastante. Então, aqui, ó. Eu vou selecionar o primeiro Keltner. Clicar aqui em propriedades. Esse aqui, ó. Eu vou deixar. Lembra? Esvio 2,20. Ó. Os últimos 20 períodos. Os últimos 20 velas, né? Exponencial. Tá? Aparência, eu vou deixar aqui na cor fúcsia. Ó. Fúcsia. E espessura 3. Ok. E agora, eu vou pegar outro canal de Keltner aqui, ó. Eu vou selecionar. Espeço... É... Propriedades. E esse aqui eu mudo pra 1,61. Que é fibonacci. Ok? E também, vou deixar a aparência fúcsia aqui. Espessura 3 também. Pronto. Eu tenho aqui essas duas linhas traçadas agora. Que vai mostrar o quê? É onde eu vou ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ferramentinha aqui. Né, ó. Que a gente tá vendo naquela hora, ó. Bateu fora. Bateu fora. Bateu fora. Olha onde que ele tá batendo aqui, ó. Na região do 0,12. Do 120 pontos. Se afastou. Quando bater dentro, eu entro vendido e pego essa volta aqui. Né? E pegaria aqui, ó. 10, 15 reais aqui. Nessa operação aqui. Ok? Olha aqui, ó. Entraria vendido. Opa. Ó. Ajustar aqui, ó. Posso ter entrado vendido mais ou menos por aqui, ó. E a minha saída aqui, na média, peguei 12 reais nessa operação. Se eu tivesse entrado um pouquinho antes, podia ter pego um pouquinho mais, né? Então, quanto mais agressivo eu sou, mais eu ganho, mas mais perigoso. Então, o que que eu tô vendo aqui, ó? Stop gain curtinho, de 10. Stop loss caro de 40, pra não ser estopado. Esse é o problema. Operação 1 pra 4. Ok? Olha aqui de novo, ó. Olha aqui, ó. Bateu fora, bateu fora, bateu fora, né? Bateu dentro. Se você tiver entrado, quase foi estopado aqui, passou calor. E aqui foi complicado, hein? Porque você entrou comprado aqui, ó. Digamos que você entrou comprado aqui, né? Ele não chegou até aqui a média, né? Ele voltou antes e depois te estopou lá nos 40 reais. Aqui você foi estopado. Então, quando ele começa uma tendência forte, cuidado e não opera. Tenta sair no zero a zero ali, mas o bom quando fica lateral, lateralizou, aí fica legal de operar. Ok? O que mais vamos colocar aqui? Vamos colocar também aqui, ó. Vamos colocar suporte resistência automático. Aqui na escala, aqui, ó. Clica no botão direito, escala de propriedade de preço. Vem aqui direto na terceira aba. Grade automática. E aqui, ó. Grid horizontal. Seleciono. Seleciono intervalo 50 ticks. 50 ticks é 250 pontos. Essa configuração é só para mini índice, tá? Cada ativo tem o seu intervalo diferente. No caso do índice, é 50 ticks que dá 250 pontos. E referência é 105 mil. Quer dizer, a partir dos 105 mil, ele traça linhas automáticas a cada 250 pontos. Para cima e para baixo. Eu escolhi a cor teal, espessura 1, ok, pronto. Ficou essas linhas verdes aqui, ó. Que vão me ajudar a confirmar essas entradas aqui. Então, eu tenho vários gatilhos de entrada por bate-fora, bate-dentro, usando o canal de Kelper. Sendo confirmado por um desvio aqui, pelo afastamento médio. Também eu uso essas linhas como suporte resistência para me ajudar a tomar decisão. E para fechar, em homenagem ao Zaniolo, aqui, ó. Esse indicador, vou colocar primeiro a VWAP diária, que é a média do dia. E vou colocar também a VWAP Bands, aqui, ó. É uma ferramenta que eu adoro colocar aqui, né, ó. Então, aqui, ó, fica meio sujo o nosso gráfico. Mas olha aqui, ó, a linha azul é a VWAP diária, é a média do dia, né. Se o preço, ó, está aqui próxima da VWAP, o preço está na média do dia. Se ele for aqui, ó, para a terceira banda vermelha, o preço está muito caro. Se ele vier para a terceira banda verde baixo, o preço está muito barato. Então, a VWAP me mostra a minha localização do preço. Se o meu preço está bom, se está na média, se está caro ou se está barato. E com isso, eu sei onde eu estou, tá? A minha localização do preço, né, ok? Certo, pessoal, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui mais aqui, ó. Pronto, está montada a nossa estratégia, né? Não é tão simples assim, né, Massuda? Mas vamos lá, ó. Então, aqui, ó, olha aqui, ó, começa a fazer sentido, assim, ó. A confluência, né, que eu falo é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse cenário aqui, ó. Olha o cenário aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, bateu fora, bateu fora, bateu dentro, gatilho de entrada. O afastamento médio indicando que ele estava na região do 10, do 100 pontos, que ele já vinha aqui, ó. Ele estava se afastando bem menos que 100 aqui, né? Então, já deu uma, né, uma possível, a volatilidade está mais baixa, então, podia ter entrado aqui, né? E olha o que eu tenho aqui, ó, a linha preta de VWAP, que é uma baita região de suporte e resistência, e a linha verde dos 108 mil. Bola, bola, bola. Resistência importantíssima. Quer dizer, eu tenho duas linhas de resistência, né? Eu tenho aqui os canais de KELTER também, que servem como também resistências, né? Indicando que o preço vai voltar. Vendi aqui, passei um calorzinho, chegou aqui, peguei meu dinheirinho. Quem quiser esticar, pode esticar a operação até a outra ponta também, ok? Mas o ideal é sair, né? É sair na média. Agora, eu posso operar com dois contratos. Aí, um eu saio aqui, dinheiro no bolso parcial, e o outro eu estico a operação, ok? Então, essa confluência que nós vamos trabalhar. Ô, Massuda, você falou que o setup era para iniciante, né? Está meio confluído, bastante coisa, né? Pessoal, essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube. Assista uma, duas, três. Essa técnica, eu tenho outras aulas gravadas também, né? Então, pratica bastante, que o setup é bem legal. Olha aqui, ó, né? Se afastou, bate fora, bate fora. Afastamento médio indicando aqui, ó. Padrão de afastamento na linha vermelha, 120, né? Próximo de região aqui, ó, de suporte, essa linha verde, né? Então, eu posso comprar aqui e pegar essa subida, né? E aqui, ó, podia ter saído aqui, não. Comprei aqui, podia ter saído aqui, ou até aqui, até essa linha verde, que é a VWAP, a Bands, né? Então, eu vou usando essas linhas aí para me ajudar como entradas e saídas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó, o Marco Jorge. Eita, que minhas opções de menus estão diferentes. Mas o Marco está usando o Profit também, né? Que coisa, porque o Profit é padrão, tá? Vamos lá aqui, ó. Quem está aqui? Valdinei. Difícil assistir as aulas ao vivo, professor. Estou há três horas à frente do horário brasileiro. Estou em Londres. Ah, mas vai estar chique, hein, Valdinei? Fica tranquilo, porque ela fica gravada, mas ali, ó. É. Ainda está cedo. Sei que tem que trabalhar cedo em amanhã, mas vamos que vamos. Ó, Jonathan F. O MACD não usa? Posso usar o MACD. O MACD para... O MACD para Renko funciona bem. Jonathan, eu tenho usado bastante estocástico lento também, tá? Eu acho que o estocástico lento para Renko... Eu sempre usei MACD com Renko. Tanto que eu tenho uma estratégia lá no canal, que é uma das campeões também lá, que é o tal do Renko MACD com regra de cor, né? Baita estratégia. Mas assim, ó, nesse ano, um indicador que eu não usava, que era o estocástico lento, eu não gostava muito do estocástico lento, porque eu tenho meus traumas com IFR, que é muito parecido. Mas daí, o que aconteceu? Eu comecei a usar de novo e, cara, para Renko agora ter usado o estocástico lento. Vamos correr aqui, vamos correr aqui. Vamos operar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Rosa Rangel, qual curso o senhor indica? Formação ou direto ao ponto? É assim, ó. Rosa, o Formação Day Trade é o curso completão. Completão, eu gravei todo ele agora e quem comprar o Formação pode fazer nas turmas presenciais ou nas turmas online, ao vivo, sem pagar nada. Quem compra o Direto ao Ponto, né? Pode assistir nas turmas ao vivo, online ou nas turmas presenciais, mas não tem a opção gravada, né? E essas aulas eu gravei tudo, eu gravei esse mês de outubro, novembro, então ele está atualizadíssimo, né? Como eu falei lá no lançamento, eu peguei ali, ó, são 300 turmas que eu dei desse curso já, então eu coloquei só o conteúdo, tá? Que tem que saber. Então ele está ali, ó, direto ao ponto, passo a passo ali, aula, aula gravada, aulas de... Eu tentei deixar as aulas ali com o tamanho de oito minutos, seis minutos, então são aulas rápidas ali, para você consumir rápido e poder assistir várias vezes. Não tem blá, 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 é direto ao ponto sempre, ok? Então fica a sugestão, né? Os dois cursos têm o conteúdo similar, tá? Mas um tem as aulas gravadas, todas editadas, e o outro possibilita você assistir gravado ou online ao vivo, tá? Mas quem comprar o Formação pode participar das turmas online e presencial também, sem pagar mais nada por isso, porque o Formação é o mais completo, tá? Ok? Ah, e o Formação é o único que também vai ter encontros no Pregal ao vivo, uma vez por semana, são oito encontros no Pregal ao vivo, que muita gente pediu, né, para... Então vai ter espaço para a gente fazer análise no mercado e também tirar dúvidas ao vivo ali com o pessoal, ok? Então o Formação, ele é mais completão. Vamos lá aqui, ó, da Nubia, estou desistindo do índice, só tenho prejuízo, além de gastar muito tempo na tela. Da Nubia, o dólar é mais perigoso ainda, tá? Qual que é a minha sugestão? Opera somente das 10h30 da manhã ao meio-dia, ou das 10h ao meio-dia, ponto. Não fica operando nos horários que não acontece nada, né? Começa a focar somente no horário, especialista naquele horário, né? Se naquele horário, que é um horário bom de operar, não der a entrada, é porque o dia está ruim de operar. Se você não forçar as entradas, é aí que você vai começar a deixar de perder dinheiro, ok? Quando que a gente perde dinheiro no Nubia? A gente é teimoso, né? O mercado está lateral, está chato, está esquisito, um monte de pavio e você quer operar, quer procurar a entrada onde não existe. Aí perde dinheiro, ó, perdi dinheiro, né? Entendeu? Então, escolhe aquele horário das 10h ao meio-dia, só opera aquele horário. Por que nesse horário? Porque é o horário que o preço faz movimentos mais importantes, ok? Define uma estratégia só e só opera uma estratégia única. Não fica pulando de estratégia a estratégia, certo? Vamos lá aqui, ó. Olha quem está aqui, Alcir de Castro! Meu primeiro estagiário mais de 30 anos atrás, eu estou ficando velho. Grande Alcir também, aluno nosso aqui, fez aqui, veio prestigiar o curso presencial nas primeiras turmas aí. Foi um prazerzaço conversar contigo aí. Vamos lá. Luciano Cavalcante também, aluno nosso aqui, ó. Professor, dá para colocar, Luciano, me completa a frase aí. Vamos lá aqui, ó. Marcos Jorge, professor, pode repetir, por favor, as configurações dos estudos indicadores? Marcos, eu vou deixar, como eu falei, essa aula vai ficar gravada, tá? Mas é assim, ó, deixa eu colocar para ti aqui, ó, porque o teu pedido é uma ordem, né? Vamos lá aqui, então, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, ó, Marcos. Deixa eu limpar aqui, ó, tirar meu rostinho aqui, ó. Então, ó, média móvel em 21 períodos exponencial. Canal de Kelter, desvio 2,20 e 1,61. Afastamento médio no 21 períodos exponencial, igual da média. Topos e fundos, suporte de extensão, IVWAP, IVWAP-10, ok? Vamos aqui voltar, a gente tem mais uma pergunta aqui, professor. Pode repetir, aqui, ó, falei. Mas, aqui, ó, a pergunta aqui, ó, quando bate no 12, ele tende a corrigir? Então, deixa eu pegar aqui o Profit de novo aqui, ó, né? O que eu tenho observado aqui, tá, Heliane? Que, assim, ó, a entrada no 120 é uma entrada boa, né? Porque no índice, no índice, isso aqui é só para o índice, tá? Então, assim, ó, o que você percebe, né? Que aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar um horário aqui, ó, olha aqui, ó. Nesse horário aqui, ó, das 9h30 da manhã até aqui às 10h30, tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui, ó. Pera aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, são menos entradas, mas são entradas mais assertivas ali, tá? Opa, deixa eu tirar a tua pergunta aqui, ó, tá vendo? Agora, eu também tenho entradas aqui, ó, no 0,80, né? Quando eu operava no começo ali, eu só entrava no 0,85, quando eu só passava no 0,85, né? Só que o ganho, né, 7, 8 reais, era muito curto e só passava calor, né? Então, espero ele se afastar um pouquinho mais, tá? Espero afastamento maiores ali. E se for trabalhar com o tempo, com o Renko maiores, o Renko... Daí ele tem que ajustar também. Esse aqui é para o Renko 6,0. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, boa noite aqui, ó. Boa noite, tem aqui a... Gil, Gil Reis aqui, boa noite. Abigail também, boa noite. Elias Franco aqui, ó. Deixa eu ver se tem... Não peguei a... Ou seja, das 1 às 3 horas. Não peguei a tua pergunta aqui. Marina de Santana Pai da Iba. Boa noite, Marcos, eu estou sempre ligado. Opa, aqui é o Lucas, sempre ligado aqui. Isso aí, Lucas. Olha só, quem precisar de pinturas e reformas aqui, ó. É só falar com o Lucas Santos aqui, ó. Slotcar, vai sair... Eu quero... Era para sair agora em novembro, final de novembro. Eu quero lançar esse ano ainda, tá? É que eu dei uma atrasada na gravação do curso. Esse curso do formação está ficando um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas está ficando completasso, né? Eu já gravei no 85% dele, já está gravado, viu? Tá? Carla Duarte aqui, ó. Isso aí, ó. Obrigado, Carla. Vamos clicar... Vamos dar um joinha para o Japa aqui, ó. Tá? Aqui eu já escondi. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos operar um pouquinho agora aqui, então, tá? Aqui, ó. Marcelo Lohr, aqui, ó. Você aí vai ensinar a configurar esses indicadores. Eu mostrei ele agora ali, né? Vamos lá, então. Aqui, ó. Tem a Carla de Maçuda. Para Keltner. 20 períodos, tá? Canal de Keltner deixa o padrão. 20 períodos. Não vai mudar muita coisa, não. 20, 21, ele vai pegar um quenho a mais só, tá? Então, mas ali o desvio padrão, daí sim. É 2,20 e 1,61, tá? Cheguei atrasado aqui, ó. Roberto Norma, cheguei atrasado. Sim, Roberto. Vai ficar gravado. Gratidão por ser membro e apoiar o canal aí, tá? Pessoal, seja igual o Robert aqui, ó. Seja membro do canal. Tem de 4,99 e 7,99 para ajudar o canal aí, tá? Vamos lá aqui, ó. Sempre 6R mesmo com volatilidade. Paulo, o 6R é o que eu gosto de operar, tá? Mas você pode testar com rencos maiores. Sempre naquela lógica, tá, pessoal? Rencos pequenos, 5, 6R, muitas entradas, entradas perigosas, operações baratas. Rencos grandes, 15, 20R. Pouquíssimas entradas, o gráfico, o renco fica mais lento, né? Por exemplo, o renco 25R, cada tijolo é 24 reais. Quer dizer, demora para criar. É como se fosse um gráfico de 15 minutos, né? Então, eu vou ter pouquíssimas entradas, entradas mais assertivas, mas mais operações caras também, tá? Ok? Sempre pensa nessa linha aí. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu operar aqui na prática aqui agora. Deixa eu dar um play aqui agora. Vamos lá. Peguei aqui, ó. Cadê você aqui, ó? Vamos lá, então. Deixa eu ajustar aqui agora. Olha, começou uma tendência aqui. É complicada, né? Deixa eu dar um pausa aqui, ó. Ele começou uma tendência aqui, ó. Dá para ter pego essas voltas aqui, ó. Está vendo? Ele está batendo aqui, ó. Ele bateu aqui no 0,12 e está batendo no 10 também. Então, eu posso usar esses dois parâmetros como possíveis gatilhos, né? A linha preta que é a VWAP. As verdes são suportes extenses. Nesse momento, o preço está bem aqui, ó. Na média do preço, né? Vamos dar um play aqui agora. Ó. Está um pouquinho rápido aqui pelo horário aqui, né? Agora são 9 da manhã. Abertura de mercado. Não é recomendado pela abertura de mercado, né? Tá? Mas aqui, ó. Posso até arriscar uma entradinha na VWAP aqui, hein? Ó. E eu deixei stop gain, stop loss já. Baratinho aqui, tá? Eu vou tirar essa entrada aqui, ó. Vamos esperar aqui, ó. Que o preço está um pouquinho rápido demais aqui nesse horário. Tá, ó. Ele está se afastando. Ele está mais curto aqui agora, ó. Ó. Acabou de dar uma entradinha aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. Ó. Comprei aqui um. A minha saída é aqui. Comprei tudo errado aqui, né? Porque ele nem bateu fora. Está batendo no 0,10. Vou passar calor aqui agora. E vou ser estopado já da primeira operação. Quer dizer, eu não esperei ele bater fora, bater dentro aqui. O meu stop está aqui embaixo, ó. E vai me estopar aqui já. Eu posso puxar aqui até isso aqui, ó. Mas daí ficou caro aqui, hein? E vamos ter que sair aqui no 0,00 também, ó. Eu vou sair no negativo aqui, ó. É. Perdi. Ah, ainda saí com R$2 aqui agora. Entrei errado aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Deixa eu botar meu rostinho aqui, ó. Cadê o maçudinho aqui? Ah. Para você ver minha cara de desespero aqui, ó. Ó. Bateu, ó. Bateu fora, bateu fora. Quando bate fora assim, ó. Eu posso deixar programado uma venda. Ih, já perdi a entrada. Está muito rápido esse horário aqui, né? Porque aqui é abertura, né? 9 da manhã aqui, né? Não dá nem para pegar as operações aqui tão rápido que está. Né? Isso que eu estou na velocidade 1 aqui, né? Ó. Está vendo que ele está... Eu tenho aqui o suporte, tenho aqui a VWAP. Agora está muito... Fica lento as entradas aqui agora. Ó. Vamos esperar ele bater fora aqui para, né? Para dar uma entrada aqui e pegar essa volta aqui, ó. Ó. Bateu fora. Eu posso até arriscar uma... Vamos esperar aqui, ó. Esperar esse... Ó. Já está ali na região 10, ó. Bateu fora. Posso deixar programado uma comprinha aqui, ó. Que quando ele voltar, ó. Ó. Já pegou. Nossa. Está tão rápido. Não tenho tempo de fazer nada aqui, né? Ixi. Já vai sair com negativo de novo aqui, já. Ele deu um culinho aqui, ó. Que aqui esse horário está complicado. Está muito rápido aqui. Eu estou passando calor aqui, né? Aqui eu tenho que sair negativo de novo. Tenho que sair negativo porque... Ele já disparou para baixo aqui já. E mais para frente aqui, ó. Deixa eu acelerar um pouquinho para ele sair daqui. E a gente começar a operar. Foi estopado ali agora. Agora começou uma queda mais forte aqui. Vamos voltar para o usado de 1 aqui. Ó. Vamos ver aqui agora. Aqui, ó. Vamos ver se a gente pega umas entradinhas aqui agora. Acabei tomando estop ali, pô. Né, pô. Besteira ali. Ó. Vamos esperar aqui, ó. Está na região aqui do próximo do 10. Eu tenho que uma VWAP. Porque eu tenho que ter comprado aqui um WAP bem curtinho, né? Você vê que o meu stop gain é 10 reais aqui, né? Tá? Aqui é para você praticar, tá, pessoal? Não vai me inventar de operar isso aqui, né? Aqui é para você operar entradas, né? Você pode ter bastante, ó. Não deu tempo de fechar aqui, ó. Tão rápido que está nesse momento aqui, ó. Você até pega um pouquinho mais aqui, né? Ó. Pode deixar programada uma comprinha aqui, ó. A ideia que eu quero que você entenda é o seguinte. Que o preço se afasta e volta. Se afasta e volta. Então eu vou esperar ele se afastar para pegar uma possível volta, né? E aí eu começo a praticar, né? Gatilhos de entrada quando o gráfico está meio esquisitão. Tá? Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho, ó. Eu tenho aqui a VWAP. Tem várias linhas aqui, ó. De suporte, né? Tem aqui o canal de Kelter. Ó. Comprei aqui. A minha saída vai ser aqui em cima, né? Ó. Ó. A minha saída está ali na média 21, né? Sempre eu saio na média. Ó. Ó. Eu entrei bem aqui, ó. Eu usei essa linha verde de resistência como suporte como entrada. Ele acionou minha entrada e agora... Né? Ó. E... O meu stop está lá embaixo, ó. 40 pilas de stop. Stop caro, né? É se ele dispara aqui agora, eu sou estopado, né? Ó. Quanto mais o preço demora para voltar, menos eu ganho. Eu ganhei 18, agora eu só vou ganhar 16, né? Deixa eu aumentar a velocidade aqui, porque ele está meio preguiçoso aqui agora, ó. Peguei aqui. Peguei mais um dinheirinho. Ó. Vai bater ali agora. Aqui, ó. Eu posso deixar programado uma venda aqui, ó. Na linha de resistência aqui, ó. Tá vendo? E olha quem está aqui, ó. 114 mil. Tem 700 lotes aqui nesse momento aqui agora, né? Ó. Perigoso aqui, né? Minha saída é aqui, né? Essa entrada aqui, ó. O certo é esperar ele bater fora e bater dentro. Aqui eu estou entrando antes aqui, usando a linha de resistência aqui do 114 mil como entrada. É, ó. Opa! Mais 7 pila aqui agora. É, agora são 9,10, ó. Eu posso arriscar mais uma entrada aqui de novo, tá vendo? Eu estou usando aqui, ó. A resistência aqui, ó. Do 114 mil como entrada. E aqui, agora tem menos lotes aqui, ó. Tem só 400. Então, está meio perigoso aqui, né? E aqui embaixo também, ó. Eu posso deixar programada uma compra aqui embaixo, ó. Próximo aqui da VWAP. Próximo aqui do suporte do 114 mil. 113 aqui. E aqui tem mais uma linha aqui, ó. No 770 também. Podia até colocar a minha compra aqui, né? Então, eu estou usando aqui as linhas de suporte e resistência. E as linhas de VWAP como gatilho de entrada. Mas eu posso... O certo é fazer o bate fora, bate dentro. Né, ó. Ó, minha comprinha está ali, ó. Vou trazer para baixo aqui. Ó, aqui eu tenho a linha do... A linha do suporte, do 750. E também tem a primeira banda aqui agora. Ou eu posso esperar o preço se afastar e daí na volta eu deixo programada a minha compra ali. Tá? Para não ficar passando calor. Ó, mas se eu tivesse comprado aqui meio que no... Né, seco aqui, eu tinha pego já também. Mais 10 pila aqui, né? Eu podia ter pego aqui, ó. Né, 74 pontos aqui. Tá? Agora que o preço está bem lateral, tá vendo? Bem lateralizado, fica bom de operar. Aí eu posso tanto vender como comprar aqui embaixo. Vendo em cima, compra embaixo. Mas você percebe que agora a volatilidade está baixa, né? Então eu posso até arriscar entradas mais curtas aqui, mas é perigoso. Lembrando que quando o preço lateraliza, ele pode ser que ele estore, né? Ó. Vou tirar uma venda aqui, ó. Mas o certo é botar uma venda aqui em cima, né? Mas ele está se afastando um pouco, tá vendo? Aqui ele não está nem chegando no 10, ele está chegando no 60 só. Ó, podia ter vendido aqui um pouquinho antes e ter pego essa voltinha aqui já, né? Ó lá, podia ter pego aqui a voltinha e tinha pego mais ali uns 12, 14 reais ali, né? Então agora você percebe que aqui, ó, afastamento médio mostra bem isso, né? Que, ó, nesse momento a volatilidade está baixa, né? Não está chegando nem na linha do 10, nem na linha do 120. Opa! Fiz uma venda aqui agora. Agora eu vou passar calor, ó. Você afastou, ó. O certo era esperar agora ele voltar para vender aqui, tá vendo? O certo era esperar essa volta e... Ó, fui estopado aqui. Ixi, quando estopa é doído, né? Rapaz do céu. Deixa eu ver se tem mais alguém falando ali, ó. É, o certo era ter programado uma venda agora para pegar essa volta aqui, né? E não ter vendido aqui, ó. Quando ele pega uma tendência, custa caro, né? E, ó, ele ficou bem, bem, bem mequetrefe aqui, a volatilidade de repente disparou, né? E foi lá no 160. Então aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui assim, ó, né? Então eu posso esperar aqui agora... Vamos dar uma olhada se tem uma entrada aqui, ó. Deixa eu aumentar essa velocidade aqui agora, que também está meio... E o Renko é isso. Como é pela mudança do preço, às vezes o preço fica meio, né, parado. Opa! Deixa eu tirar aqui, desculpa ali. É. Ó. Está bem... Está bem de lado aqui agora. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Já encontrei para cima do menu, eles estavam recolhidos lá, tá? Deixa eu continuar aqui, ó. A gente pega mais uma entrada aqui, ó. O meu replay deu uma parada aqui agora. Deixa eu abaixar a velocidade aqui agora. Ih, meu replay deu... Vamos ver se ele volta aqui. O replay parou aqui, pessoal. Bem, vamos esperar então esse replay aqui agora, que o replay deu uma parada aqui agora. Deixa eu ver as perguntas aqui. É... É sempre bom você deixar o stop-loss... Aqui, ó, pessoal. Deixa eu só... Agora... Voltou? Deixa eu dar um pause aqui, ó. Deixa eu mostrar a minha estratégia de stop aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou clicar nessa engrenagenzinha aqui, ó. Vamos criar uma estratégia aqui, ó. Deixa eu botar... Vou criar uma estratégia aqui, ó. Zero, zero. Scalp. Tá? Scalp Renko. Scalp Renko. Ok? Deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Então, ó. Aqui, ó. Eu deixei de gain 10 ticks, que dá 10 reais, e de loss, 40. Operação 1 para 4. Tem que ganhar 4 vezes para pagar o loss. Ok? É doído. Né? Então, aqui, ó. A minha estratégia, 10, 40. Né? Então, ó. O stop gain de 10, stop gain. Então, play de novo aqui. Agora voltou a funcionar aqui, ó. Vamos ver se a gente pega uma entradinha boa aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó. O certo é esperar bater fora, né? E aqui eu tenho uma resistência do 250 aqui também, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Aqui, ó. Se tiver muita grana alocada para comprar e vender, é deixar rolar só, zerar quando tiver o valor desejado? Danúbia, eu posso fazer operações assim. Eu posso comprar e deixar a operação andar, tá? Mas ali, eu acho que, no começo, sai com operações mais curtas, tá? Sai com operações curtas ali para não ficar perdendo dinheiro à toa, tá? Mas sim, se eu acho que o preço vai subir hoje, eu compro de manhã e só vendo à tarde. Espero a subida conforme as notícias que podem indicar que o preço vai subir. Ok? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Fibonacci aqui, Fibonacci. Prestar dando aqui. Wallace, tem que praticar, tá? Na verdade, eu tenho essa estratégia mais simples, tá? Só com o canal de Keltner, média e afastamento médio, né? E aí eu vou, afastou. Aqui é para tentar ser mais assertivo, tá? Aqui, ó. Reduz a velocidade para meio aqui. Vou, é que daí, para a gente ficar lento, para a gente ficar rápido, aqui o meu replay também está meio chatinho aqui, ó. Nova aqui sobre os cengos. Isso aqui. Está muito rápido aqui, pessoal. O pessoal falou que está muito rápido aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Renko é melhor. Também deu as nós hoje. O professor vai precisar de Fibonacci no Renko. Aqui é uma pergunta aqui do Jonathan. Sim, Jonathan. Dá para usar o Fibonacci no Renko, sim, tá? Vou pegar aqui, ó. Eu posso usar aqui o retração, o Fibonacci, para pegar essa volta, né? Ok. Deixa eu ver aqui, ó. É que o replay agora ele deu uma... Ah, o que está acontecendo ali? Está vendo? O replay está andando aqui, ó. Mas não está movimentando aqui os cengos. Vamos deixar na velocidade 1 aqui, então. Vamos ver se ele volta a funcionar aqui agora. Olha, começou agora a fazer um padrão de afastamento aqui, mas ainda curto. Então, aqui, ó. Eu posso até arriscar entradas aqui, ó. Com saídas aqui, né? Ó. Vendi aqui, ó. Porque ele está se afastando curtinho para pegar essa volta. É, ó. Aí ele dispara. Quanto mais ele demora aqui, ó. Aqui já me complicou aqui agora. Pessoal, o replay aqui, ele está me dando um baile aqui. Ele está travando aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui, ó. O Michael perguntando aqui, ó. Gostei desse setup. Dá para deixar algumas compras e vendas penduradas no limite do canal? Posso sim, né? Então, assim, ó. Michael, eu faço isso quando eu tenho, além do canal, do Keltner, eu também tenho suporte e resistência ou tenho as viewups. Aí sim eu deixo programado ali, bateu e pego a volta. Ok? Agora o replay está meio... Se eu desligo o replay, ligo de novo aqui. Agora voltou a funcionar aqui. Ó. E aqui a minha saída tem que sair curtinho, porque a saída é na média aqui, ó. Pronto. Fechei a operação aqui. Peguei quase nada aqui, né? Ó. Aqui ele deu aquela entrada clássica aqui, né? Bateu lá no 0,12. Bateu fora, bateu fora, bateu dentro, né? Daí, se eu tivesse entrado certinho aqui, ó. Tinha pego aqui, ó. R$20,00 nessa operação aqui. Vamos pegar mais algumas operações aqui. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Marcel, posso sim usar para dólar, tá? Funciona muito bem para dólar também. Ok? Deixa eu ver aqui, ó. Obrigado, Marcos. Obrigado aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Como ver notícias para saber se a tendência do mercado do dia seguinte? Pelo site do Investing, dá para ver a explicação? Aqui, ó. Libio, eu posso usar o Investing, mas o Profit hoje tem toda a parte de notícias aqui também. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Calendário econômico, que é igual lá do Investing. E aí eu posso selecionar aqui, ó. A semana atual. E aqui eu estou vendo que hoje aqui, ó. Teve aqui, ó. Teve aqui, às oito e meia, teve relatório Focus, né? Aqui, ó. Na quarta-feira, às nove horas, tem venda do varejo. E, ó. Quinta-feira, aqui, ó. Quinta-feira pega fogo, hein? Nove da manhã tem índice do consumidor, Brasil. E tem núcleo de inflação nos Sazidos. E também tem índice de preço consumidor nos Sazidos. Então, quinta-feira, mercado agitado. E na sexta aqui, ó. Tem confiança. E tem aqui também, é, confiança lá nos Sazidos e Meio Dia também. Então, né? Dá uma olhada aqui pra ver a tendência conforme as notícias aqui. E se tem muita notícia relevante, toma cuidado. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui agora que tá com a... Deixa eu ver se tem mais uma entrada aqui, ó. Deixa eu convidar vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Né? Deixa eu tirar aqui meu rostinho aqui, ó. Esse aqui é o programa de formação Day Trade, tá? Esse aqui é o site novo. Eu vou... Eu vou colocar... Tá ali no canal do YouTube. Tem tudo, né? Na descrição do vídeo ali, tá? Aqui, ó, pessoal. Então, esse é o programa de formação, né? Então, o que eu falei pra vocês, né? Eu fiz ali, ó. Nesses quatro anos, são mais de 3 mil alunos que fizeram presencialmente comigo aqui. Mais de 300 turmas, né? Então, aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei toda essa experiência aqui e montei o curso de formação, tá? Então, aqui, ó. É um curso completo Day Trade do básico avançado, tá? Tem 12 módulos. Tem mais de 100 videoaulas, cara. As aulas são aulas ali... As aulas de conteúdo... Eu tentei gravar aulas rápidas ali, de 8 minutos. E as aulas de prática, aí sim, tem aulas um pouquinho mais longas ali. Podem durar 20 até 30 minutos ali, ok? Tá? Suporte diretamente comigo também, tá? Por telefone WhatsApp. E... Deixa eu ver aqui, ó. O que mais tem aqui, né? Então, é um curso completo aí, pessoal. Quem quiser conhecer aqui, tá? Aqui são os módulos também. Tem toda... Pra cada módulo, o que é abordado aqui, né? Então, eu falo de análise gráfica, análise técnica, leitura de candle, né? Operar tendência e indicadores também. Trabalho com quase todos os indicadores aqui, ó. E o programa aqui, ó. Tá... Nessa semana aqui, ó. Valor especial. 997, pode parcelar em 12 vezes, tá? 12 vezes de 104 reais, ok? Quem comprar o curso essa semana aqui, ó. Pode participar das turmas presenciais ou das turmas online, ao vivo, sem custo extra, né? E pra essa turma aqui, ó. Vai ter 8 encontros, 1 encontro por semana no horário do pregão, né? Vai ser lá, no horário que eu gosto de operar. Das 10 da manhã, ao meio-dia. Pra poder tirar dúvida, a gente analisar o mercado também, no pregão ao vivo, que é um pedido, né? De vocês ali, ok? Então, aproveitem aqui, ó. E o maçudão bonitão aqui, né? Quem quiser aqui. E tem aquele esquema dos 7 dias da garantia, né? Também. Quem não gostar do curso, em 7 dias pode, né? Pode cancelar ali, ok, pessoal? Então, fica a dica aí, ó. Essa semana, valor especial aqui. Dá pra parcelar em 12 vezes, 104 reais aqui. Ok, pessoal? Ó, deixa eu voltar aqui pro... Voltar aqui pras operações, se a gente consegue pegar uma operaçãozinha pra fechar aqui a aula de hoje aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu aumentar essa velocidade aqui também, que ele fica muito lento, às vezes, aqui também. Mas é assim, né? No replay, pessoal, é legal você praticar na velocidade 1 mesmo, tá? É que eu tô aumentando a velocidade pra tentar mostrar mais entradas, né? Então, aqui agora, ó, eu tenho uma VWAP aqui, ó, que eu poderia programar uma compra aqui, ó, nessa VWAP, tá? Pra pegar essa volta aqui. Ou, se não, eu espero ele fazer o bate-fora, bate-dentro, pra poder pegar essa entrada. Mas eu poderia entrar comprado aqui também, ó. Apesar aqui tá meio, né? Ó, se tivesse comprado aqui, teria dado certo, né? Tinha dado aqui uma operação de 13 reais aqui, ó, comprado aqui, né? Tá aqui, ó. Ó, comprei aqui, a minha saída fica na média, né? Então, são operaçõeszinhas rápidas aqui que eu posso ficar fazendo aqui, né, ó. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, ó. Ó, deu certinho aqui, ó. Você vê que a volatilidade diminuiu aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Ele tá vindo nessa região aqui, ó. Ó, do 0 a 60, tá? Posso arriscar mais uma comprinha aqui, ó. Posso arriscar só porque eu tenho a VWAP aqui, né? Porque a VWAP é uma região importante aqui de dificuldade de rompimento, né? Vou pegar mais uma comprinha aqui. Ó, comprei mais uma aqui agora. E a minha saída, ó, essa saída é mais curta aqui, né, ó. Deixa eu comprar um pouquinho mais pra baixo aqui, né? Ó, peguei R$9 curtinho aqui. Já tô recuperando o prejuízo aqui já, né? Então, aqui, ó, ele tá se afastando no 0,60, né, ó. Ó, mais uma entradinha aqui, ó. Podia ter feito aqui, ó. Ó, afastou fora. Afastou na região aqui do 100. Ixi, ó, tá viozado, tá deixando aqui. Certo, ia ter esperado ali. Opa, agora veio. Ó. Peguei mais R$14 aqui agora. E assim eu vou operando, pessoal. Aqui é pra você praticar entradas e saídas, tá? Pra operar esse setup tem que ter mais experiência. Ó, vou entrar aqui na VWAP de novo. Tem uma saída curtinha aqui, ó. Tá vendo? Saída bem curtinha porque, ó, ele tá se afastando um pouco aqui, né? E agora rompeu a VWAP, hein? Ixi. Tem aqui, ó. O meu stop tá lá embaixo, né? Ó, tá ali na região do 100. Eu vou botar aqui, né? Ó, mas o... A minha saída aqui agora, cada vez que demora mais, eu saio, né? Ganho menos aqui, né? Tá vendo? Enquanto a operação tá triste ali, ó. Vamos pegar aqui, ó. Gustavo Betis aqui. Amanhã eu vou testar um contrato. Gustavo, pratica no simulador primeiro, né? Pratica no replay, depois pega pregão ao vivo, simulador, pelo menos uma semana aí, pra daí você se arriscar na conta real, tá? Não fica operando na conta real um setup que você mal aprendeu a operar, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Líbio aqui, ó. Valeu. Vou vendo aqui, professor. Mas o assunto me ajuda muito com os vídeos, né? Opa! E aqui, salve Corinthians, nação corintiana aqui. Ó, vou entrar vendido aqui, ó. Tem uma resistência aqui, ó. Vou arriscar uma entradinha aqui, né? E posso deixar programada também uma comprinha nessa região aqui, ó. Pra pegar uma possível volta aqui também, tá? Então, eu deixei programada uma venda aqui em cima e uma compra aqui embaixo, né? Primeiro aqui ele pegar. Pega a minha operação ali, tá? Paulo Henrique aqui, ó. Deixa eu tirar a minha... Para iniciante, recomenda essa estratégia ou cruzamento de médias? Paulo, deixa eu só tirar... Só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só ajustar a minha saída aqui agora, que agora ele me compliquei aqui um pouquinho. Cara, eu tô vendido aqui. E a saída é essa compra aqui, tá? Ih, me estopou já. Ó, esse que é o problema de stop caro. Deixa eu tirar a minha rosta aqui também. Paulo, para iniciante, cruzamento de médias é melhor, tá? Cruzamento de 921, né? Mas assim, ó. Cruzamento das duas entradas só, opera das 10h na meio-dia, tá? Essa estratégia aqui é para você, iniciante, praticar, ok? Para você praticar compras e vendas. Ó, quando tem tendência forte assim, ó. Não opera. Espera o preço se acalmar de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Rosa, comprando a formação, eu posso assistir o presencial depois? Sim, Rosa. Quem compra a formação pode assistir o presencial comigo quantas vezes precisar. Eu tenho duas turmas todo mês presencial aqui em Curitiba, tá? Aqui eu tenho... Opa. Fernanda, já para o senhor faz entradas grandes ou só de 30 reais? Atualmente, Fernanda, eu tenho feito operações um pouquinho mais longas, tá? Eu tenho pego ali no índice 250, 500 pontos ali, tá? Pegando ali 50, 100 reais com um contrato, calculando, tá? Porque eu sei que eu estou operando agora... Eu opero mais cruzamento naquele horário, das 10h na meio-dia. Então, ali vai me dar duas entradas mais longas, onde o preço faz movimentos mais amplos ali, tá? Então, hoje o meu setup está muito mais ali sniper, né? Eu não tenho mais... Eu curei minha ansiedade. Então, eu espero a entrada perfeita. Se eu conseguir pegar aquela entrada bonita e dar condição de esticar a operação usando o MACD, usando o High Low, aí sim eu vou tentar esticar essa operação para tentar arrancar ali não só 30 reais, mas pegar ali 50, 80 ou até 100 reais, sempre calculando em cima de um contrato, ok? É aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Lucas, Massuda, qual os indicadores você usa como gatilho de entrada? Depende do setup. O setup que eu gosto de operar, Lucas, é cruzamento de médias, tá? E no cruzamento, eu tenho lá as médias 9, 21, 5, 21, que dá o gatilho de entrada e também uso ali outras ferramentas como leitura de candle, como o High Low para confirmar essas entradas também. Vou pegar aqui, ó. Massuda, a Leia, esse tipo de gráfico Renko é bom para Forex também? Leia, no mercado Forex, tá? O MetaTrader não tem Renko. Ele tem lá um aplicativo lá que simula o Renko, mas não é o Renko original, ok? E no X-Station 5, que eu uso para operar mercado Forex, ele não tem o Renko, só tem Renkiash. Renkiash é outra coisa, tá? Eu até estou pedindo lá para a X-Station 5 incluir o Renko ali, vamos ver, ok? Já botei o meu pedido lá. Aqui a Ana Cláudia. Muito bom, obrigado. André, professor, não seria interessante já colocar uma estratégia oco com os ganhos e perdos fazendo a distância da média para o canal? Sim, né? Como eu deixei configurada aqui, ó. Eu deixei configurada a minha estratégia aqui, ó. Deixa eu pegar essa entradinha aqui, ó. Né, ó. Eu já deixei automático aqui, ó. O alvo de 10 reais e o stop loss em 40, tá? Essa estratégia eu opero com alvo curto e stop loss longo, tá? Tá? Ó. Esse que é legal de pegar, ó. Bateu fora, eu já deixo programada aqui uma venda aqui, ó. Tá vendo? Então, quando ele bateu fora aqui agora, eu vou esperar essa volta, ó. Eu vou deixar programada já a minha vendinha aqui, ó. Para quando ele voltar, ele aciona a minha venda. Ó. Acionou a minha venda. Puta, mas eu demorei para pegar aqui a minha saídinha aqui, ó. Vai custar caro. Vai custar caro essa operação aqui agora, aqui, ó. Né? Eu tenho que sair no zero a zero aqui, né? Ó. Não, não vai pausar aqui agora, aqui. Ó, bateu. Vamos pegar aqui, ó. Esperar, ó. Bater fora. Aqui, ó. Agora sim, ó. Bateu fora. E agora eu vou pegar essa voltinha aqui, né? Alvo curto, né? O problema é que quanto mais demora para voltar, ó. Menos eu ganho, né? Esse que é o problema. Deixa eu ver aqui, ó. Fernanda Weber aqui. Eu já respondi. Opa! Que top! Eu e minha esposa estamos te seguindo. Amo o seu conteúdo. Obrigado, José. Fernanda, o prazer é meu, tá? Um abraço para o seu marido também. Serão bem-vindos aí, ok? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, Kleber. Já, porque seria uma entrada perfeita para você. Vamos lá. Deixa eu até dar um pause aqui agora. Vamos lá, Kleber. O que seria uma entrada perfeita, tá? É naquele horário, próximo das 11 da manhã, que o preço subiu, batendo a terceira banda de VWAP. Não tem nenhuma notícia relevante. Mostra que o preço vai começar a voltar, né? Aí ele cruza a venda. Tem um baita candle vermelho confirmando isso aí, né? Essa venda. Um candle de força ao meu favor, tá? Eu vou entrar no rompimento desse candle e vou tentar pegar essa volta. Aí eu tenho o McD me confirmando a volta. Eu tenho o High Low me confirmando essa volta. Eu tenho vários digadores que eu confio, né? Um estocástico. Depende do setup que eu estou usando, né? Mas eu estou usando ali, ó. Gatilhos por cruzamento ou por pullback. Confirmação por leitura de candle, né? Vou esticando a operação usando o McD Hello, tá? E vou tentando esticar a operação. E eu entro com dois, três contratos e vou saindo parcial, colocando dinheiro no bolso. E o último contrato, esse, eu vou tentando esticar o máximo que eu posso, porque eu já coloquei dinheiro no bolso, tá? Isso sim, né? É uma entrada e uma saída perfeita, tá? Difícil? Bastante. O mercado está truncado, muita notícia, Brasil e mundo, eleição. Lá fora também está agitado demais. E tem juros nos Estados Unidos, inflação na Europa. Então, não está fácil. A China, uma hora, fala que vai parar com o lockdown, agora já voltou atrás, vai ter lockdown de novo. Aí, petróleo subiu por causa disso, agora caiu de novo. Não é fácil de operar, né? E qualquer notícia afeta tudo, ok? Vamos dar um play de novo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo uma entradinha aqui, ó. Uma entradinha marota aqui na VWAP, aqui, ó. Né? Uma entradinha aqui perigosa aqui, né? Entrei aqui na VWAP, sai curtinho aqui, ó. Sai na média curtinho. Olha. Só para judiar da gente aqui, né? Alvo curtinho demais, né? Tá doido. Vamos lá. Ih, vai me estopar já aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Leia. Obrigado, melhor conteúdo. Obrigado. Mil likes. Leia, obrigado. Joel Tavares aqui. Professor, essa estratégia é interessante utilizar oco mais parcial. Isso. Isso mesmo. Eu opero assim, ó. Joel. Geralmente, esse tipo de estratégia, tá? Eu opero assim, ó. A saída parcial, primeiro alvo curtinho, 10 reais, né? A segunda aqui pode botar 30. E aqui, ó, eu deixo 40, 50. Saída longa, tá? Estopilose longa. Aí, ó. Deixa eu colocar dois contratos aqui agora, ó. Deixa eu, ó. Agora tá bem, tá bem, mequetrefe aqui, né, ó. Mas olha aqui, ó. Deixa eu arriscar uma entradinha aqui, então, com dois contratos aqui, ó. Vou comprar dois contratos aqui, tá? A primeira saída eu vou deixar bem curtinha, tá? Primeira saída curtinha aqui, ó. Os meus stops, ó. Se eu der errado, eu vou perder 90 reais, né? Ah, foi só falar, né? Aí, aqui já me ferrei. Certo? Aqui eu já me estopei aqui, já. Ih, Joel. Aqui me estopou aqui, já. Deixa eu entrar de novo. Deixa eu zerar essa operação aqui, ó. Deixa eu pegar essa volta aqui agora, aqui, ó. Que agora começou uma tendência. Ele tá numa tendência de baixo aqui agora, né? Então não dá pra operar essa... Na tendência, é perigoso operar isso aqui, né? Que ele não... Que na tendência, ele não consegue ir até aqui em cima, né? E aí é melhor operar pro back, pro back a favor aqui, né? Então vamos comprar aqui, ó. Deixa eu comprar aqui a mercado aqui, ó. A ideia é que a primeira saída tem que sair curtinha aqui, né? Aqui tá em tendência, não adianta. Não adianta em tendência, aqui não adianta agora. Vamos esperar ele lateralizar de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Kleber. Muito obrigado. Opa, Kleber. Estamos aí. Isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu esperar. Vamos ver se ele fica lateral de novo aqui agora. Porque agora, quando começa a tendência assim, pessoal, aí não dá pra operar, tá? Aí não dá pra operar. Tá vendo o preço, né? Ele volta, às vezes... Não tem força de voltar até a 21, tá? E agora? Agora pode ser que ele... Deixa eu só mostrar aqui pra fechar a aula de hoje aqui, ó. Nossa. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Vamos fazer uma vendinha aqui, ó. Tá arriscada essa venda aqui também, né? Deixa eu esperar aqui, ó. Deixa eu mostrar essa velocidade aqui. Ó, a primeira saída é curtinha, tá? Quando eu sair curtinha, aquele stop tava caro, eu já puxo pra cá, ó. Menos 10, tá vendo? E o segundo stop aqui, ó. Eu tento vir mais longo aqui depois, tá? Então, assim, ó. Quando eu opero com dois contratos, a primeira saída é curta pra garantir os 10 reais ali. Onde o stop loss tava caro, eu já puxo pra baixo, né? Posso mochar aqui no menos 10. Aí eu já tô ali... Já saio do empate. E esse outro contrato eu posso tentar esticar no movimento mais longo aqui, né? Por isso aqui tá em tendência também aqui. Não vai chegar... Não vai ter força pra chegar até aqui, né? Mas quando ele tá na peral, aí sim é legal de operar assim. Porque daí eu posso pegar de ponta a ponta no movimento, né? Tá. Aqui, apesar que ele tá conseguindo vir aqui também, né? Mas ele tá em tendência, né? Aí não funciona. Aí não funciona. E aqui, ó. Eu ganhei 10 reais, devolvi, ainda é isso aí positivo, né? Mas é legal quando ele sai aqui, ó. Quando ele tá lateral, daí sim funciona melhor. Olha lá, pessoal. Tem uns comentários aqui, ó. Vamos fechando aqui já a aula hoje aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cleiton aqui, ó. Pra fechar aqui, ó. Tem gente que confia no gráfico em pleno 2022? Olha o Cleiton aqui, né? Cleiton, tu és... Fluxo, né? É, cara. Eu acho que o híbrido funciona, sabe? Você tem que conhecer gráfico e fluxo, né? Tem que tirar o preconceito. Vamos lá. André Silva agora tem que jogar a de M6, M66 e operar tendência. É isso aí, André. Isso aqui é aluno nosso, né? Tem que operar ondas de choque a favor da tendência. É isso aí. Quando você começa a entender esses aqui, André, você começa a operar a ida e a volta. A favor e contra. Pega os dois movimentos. Essa é a ideia. Joel, aqui, obrigado. Pessoal, queria agradecer a todos aqui, né? De novo, aqui, ó. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver. Tem uns avisos aqui. Deixa eu colocar a minha cara aqui, bonitona aqui. Deixa eu arrumar aqui também essa tela aqui, ó. Então, pessoal, quem quiser, ó, amanhã... Opa! Amanhã tem uma turma presencial aqui em Curitiba, dia 8, 9 e 10 de novembro, ok? Vai ser aqui em Curitiba, presencial, certo? Pessoal, quem quiser colocar também, ó, esse vídeo vai estar disponível no YouTube agora. Quem quiser botar as dúvidas lá também, eu respondo depois, ok? Tá? E queria agradecer a todos aí. E lembrando também que a gente tem também ali o... Cadê aqui o... O formação day trade aqui, tá? Eu vou colocar o link também do site ali, tá? O formação day trade, então, até essa semana tem ali vantagens ali. O formação é o completo, tem as aulas gravadas, editadas. Pode participar do curso presencial, pode participar do curso online ao vivo. E esse exclusivo vai ter oito encontros no pregão ao vivo pra gente analisar junto o gráfico. Acho que vai ser ali das 10h ao meio-dia, né? Ou das 9h até as 11h30. A gente vai ver um horário bom ali, tá? Uma vez por semana, pra gente se encontrar, analisar o gráfico, né? E tirar as dúvidas ao vivo com vocês ali. Só pra aluno exclusivo daí, ok? Certo, pessoal? Queria agradecer a todos aí, né? Qualquer dúvida, tem os telefones aqui na descrição também do vídeo, certo? Entre em contato com o Norton pra qualquer dúvida. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Pessoal dando boa noite aqui já, né? Pô, pessoal, obrigado mesmo aí, né? Ficando até esse horário com uma segunda-feira aí. Então, um grande abraço a todos, pessoal. Chega por hoje. Obrigado pela plaquinha. Vocês são responsáveis por isso aqui. Show de bola. Boa noite a todos. E valeu!